Olá meus amigos eu estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais um vídeo e dessa vez falando sobre a um QS by w.a.s Black Edition AV 3.0 então vamos lá tela de bloqueio deixei dessa forma e a tela principal deixei dessa maneira aqui ela não vem nem de uma forma nem de outra simplesmente modifiquei isso aqui vocês podem ver que ela está baseada no Galaxy Note 7 mas como ela está ela vem com instalador aroma eu optei para colocar algumas opções do Galaxy S8 uma delas é puxando de baixo para cima para você entrar nas configurações e aqui tá dessa forma puxando para para cá tá normal sem nenhum aplicativo aqui eu não deixei nada e ela não traz a revista que é uma das coisas que para mim peca essa rom porque ela não traz a revista e outras coisas mais que eu vou falar a decorrer aqui do vídeo então ela traz até lá ele aqui que tá mesmo eu não vou puxar você já conhece e vocês podem ver que ela também tá o instalador aroma como eu te falei antes e da opção de você instalar o expose eu instalei o expose fez a personalização aqui que vocês estão vendo essa a personalização tá ali marcando deixa focar aqui focou tá marcando 95 por cento tá ali ó e ontem cinco por cento e vou mostrar se isto aí eu deixei aqui fiz dessa forma aqui ó tá aqui mostrando um aparelho OnePlus 5T que tá para ser lançado esses dias e se promete esse aparelho tá aqui o símbolo da Vivo vou puxar mais um pouco aqui ó tá aqui assisto aí sempre desfocando aqui né a iluminação é bacana nem o aparelho qual eu tô fazendo essa filmagem então vamos dar um toquezinho aqui nas definições eu coloquei dessa forma usando o expose fiz totalmente diferente mas isso aqui fica tudo branco é tudo branco eu vim aqui sobre o dispositivo e aqui está assim também na hora de você instalar você vão ver que isso aqui não é preto é tudo branco isso aqui já foi o expose eu alguns módulo que eu faço esse tipo de coisa vou puxar aqui para vocês verem vocês vão ver que a versão tá aqui no outro set informação do software vem aqui eu dou um toquezinho e vocês vão ver a versão o da um que tá mostrando aqui ó a qual ita aí eu coloquei sequerinho aqui eu vou sair daqui e como eu falei né de baixo para cima que eu gastei a saúde faz isso eu vou puxar de baixo para cima e tá aqui os aplicativos que vem na própria eu acho que é ruim alguns que eu instalei é mais um mais uma coisa que eu tenho que falar eu não gostei porque os aplicativos vem esse negócio bem feios aqui eu não gosto desse aplicativo eu acho dos aplicativos eu não gosto desse tipo de formato deveria vir aqui em configurações em visor né vou puxar aqui para vocês verem configurações em visor e aqui ó tem assim ícones com quadros não dá um toquezinho não tem opção só tem opção com quadros aqui que o nosso normal que é sem esses de bola aqui mas deveria ter uma opção para a gente deixar tudo dessa forma assim sem aquele aquele modo né que estão lá que tá lá naquele lado que vocês acabaram de ver aí fica muito feio eu não gosto não deveria ainda dessa opção aqui dessa deveria vir outra opção para a gente selecionar então fica até esses esses ícones feios aqui como de contatos esse de galeria playstock eu também não achei bacana achei feiosos isso aqui e o YouTube também ficou feiosos demais também não gostei de tá claro também ficou horrível então deveria modificar isso aqui tudinho aí ficava legal então esse é um ponto negativo isso aí esse é o todo esse ponto negativo é do meu modo de pensar talvez de vocês não aqui que tem alguns aplicativos que estão ali do exposed vou fechar aqui tem uma pele né que eu sempre instalar para mostrar vocês como é que a rota se saindo e aqui está uma pele então voltando a nossa conversa de antes que ela não traz revista e esses ícone de de aplicativo tá dessa forma hoje mais tá desse jeito eu vou fechar aqui né que é de costume eu abri durante os meus vídeos das rons aí eu costumo abrir aqui ó tá tá aí tá aí vou fechar aqui YouTube eu coloquei na forma black já porque a rom já tem um estilo né aqui é esse by w.a.s black edition aí eu coloquei o YouTube da forma black tá aqui é tudo black aí eu só acabei botando na forma black então qual é a diferença da 2.1 para 3.0 é justamente isso é os ícones diferenciar do resto para mim não vi diferença nenhuma não trazer revista deveria trazer uma revista aqui para ficar bacana e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui